Não é? 50 euros! 50 euros! Ainda não gosta da página do bolo. Afinal deixou cá a máquina! Quem? Ai foi! Ah! Pede um copo a noite de cervezas! Esteve-se para a próxima, né? Que a gente dê lições ao formador. Vocês são lições de vida! Vai, vai analisá-lo! Exatamente! Mais que ele! Ele nem é bom de molacha! 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 O que é que tem ovos truques? Oito dias de truques! É, é, é! O verdadeiro bolo deste tem que levar ovos truques! Ovos truques! Ovos truques! Ovos truques! Não me deixe engordar! Não vamos! O bicho está atenturado! O bicho está ao arrego! É! 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 É tudo mais fácil! O que é que faz? É da sua sogra! A mãe dela! Uma pajoada! Uma pajoada! Uma pajoada! É! 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 Felizberto! Eu vou chegar na minha vida e não beijo nada! Se calhar para fazer batalheda, ou seja! Isso é o quê? Uma máquina ou ela? Vejo as coisas? Isso! Vejo as coisas! Por acaso vou conduzir-lhe. Por acaso até tem. Qual é a próxima formação, Sérgio? Excel, folha de cálculo.